Hoje nós teremos o fechamento da rodada 15, você acompanha aqui no nosso canal, eu me chamo Fernando Bastos e falo aqui do Tabela 1, o canal que cobre os times da Série B do futebol brasileiro. Nós teremos no dia de hoje, no Germano Krieger, às 21 horas, o jogo entre Operário e Goiás, jogo que vale vaga no G4, então tem muita gente de olho nesse jogo, inclusive tem gente secando esse jogo. É o caso, por exemplo, do time do esporte, que está ali na quarta colocação no G4 e não quer perder ali a sua vaguinha dentro do grupo dos quatro primeiros, apesar de que o time do esporte tem uma rodada a menos do que os demais ali na Série B. Então vamos falar um pouquinho mais desse jogo que fecha a rodada 15, mas antes disso eu queria pedir para você já deixar aí a sua curtida, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Então vamos lá, sem enrolação, esse jogo entre Operário e Goiás, que vai acontecer em Ponta Grossa, no Paraná, na casa do Operário, Operário que vem aí de uma eliminação na Copa do Brasil, o time do Operário jogou agora, no domingo. Já o Goiás já tem um tempinho aí que descansa, então o time do Goiás vai estar melhor fisicamente do que o Operário, pelo menos na teoria, né? Vamos ver aí na prática como que se comporta o time esmeraldino dentro de campo. Então vamos juntos dar uma olhada aqui na tabela, falar também sobre possíveis escalação desses times e também estreias. Como assim estreias? Quem está pronto para o jogo? Do lado do Goiás teremos possíveis estreias. Isso mesmo, vamos falar um pouquinho então desse jogo aqui juntos. Vamos lá então falar aqui sobre Operário e Goiás. O time do Operário atualmente ocupa ali a oitava colocação com 22 pontos e o time do Goiás ocupa a nona colocação com 21 pontos. Ou seja, teremos aí o confronto direto. O jogo de 6 pontos, né? Chamado aí no linguajar do futebol. Do lado do Operário, nós temos um time aí que provavelmente teremos aí vários jogadores sendo poupados para esse duelo. Já do lado do Goiás teremos praticamente aí todas as peças disponíveis. Com exceção dele, o Marcão, o artilheiro da Série B, não estará em jogo, inclusive nem viajou para o Paraná. Vamos dar uma olhada aqui então no recorte desses dois times. Lembrando que nenhum dos dois times vive um bom recorte na Série B. Então esse jogo vale muito para cada um deles. O time do Operário jogando em casa vai querer fazer valer ali o seu mando de campo com certeza. E o time do Goiás sai para buscar pontos. Como o próprio Marcio Zanardi disse em entrevista pré-jogo, ele disse que a ideia é que o Goiás se imponha fora de casa. Então será que nós vamos ver aí um Goiás indo mais para cima? Já já a gente vai ver aí a possível escalação do Goiás, se é isso tudo mesmo que o Zanardi promete. Então se nós pegarmos aqui o recorte entre as duas equipes, o time do Operário vem aí de três partidas sem saber o que é vencer na Série B. Apesar de que viveu um grande momento aqui, o time do Operário chegou a ficar aí quatro partidas consecutivas vencendo. E aí chegou no Botafogo dentro de casa, dentro do Germano Krieger e acabou sendo derrotado. E aí desde então o time não retomou o caminho da vitória na Série B. Depois lá na Curuzu empatou com o Paissandu, aquele gol do Ronald, praticamente ali nos finalmente. E depois contra o América Mineiro foi derrotado lá em Belo Horizonte por 2x0. E agora pela Copa do Brasil o time foi derrotado pelo Grêmio. E aí é o grande motivo para esse jogo aí, o time do Operário nesse jogo contra o Goiás, poupar boa parte aí dos atletas, pelo menos é o que disse o Rafael Guanais, que é o treinador da equipe. Haja visto que os jogadores viajaram 10 horas de busão, meus amigos, de ônibus, para fazer esse jogo contra o time do Grêmio e acabaram sendo aí derrotados. E ainda teve jogador sofrendo com lesão, já já a gente vai ter um resumão aí desse time do Operário, como que ele pode chegar para essa partida contra o Goiás. Já o time do Goiás, pessoal, vem de derrota em casa. Foi o primeiro tropeço do time dentro de casa. O time que vem aí de um recorte bem ruim nessa Série B. Se nós pegarmos aí, por exemplo, as cinco últimas partidas do Goiás, empatou com o Coritiba, perdeu para o Santos lá na Vila, perdeu o Clássico, né? Fazendo com que a torcida fique machucada, né? O Goiás vem, por exemplo, sob pressão da torcida, questionando aí o trabalho que vem sendo desenvolvido dentro do clube. E aí depois o Goiás dentro de casa vence o América Mineiro, vitória importante aqui, né? Pegou o América Mineiro dentro de casa e venceu. E aí a chance de embalar novamente na competição contra a Chapecoense novamente em casa, o Goiás não consegue vencer esse duelo. Perdeu aí de 2x1 para o time da Chape. Inclusive tem o histórico aqui das equipes, o Goiás venceu uma e o Operário e o Goiás empataram a outra. Os confrontos foram lá em 2021, só título de curiosidade aí para vocês. Analisando aqui, em casa o time do Operário vem de uma derrota. O time que na Série B perdeu apenas esse jogo, que foi para o Botafogo de São Paulo, para a Pantera, né? Dentro de casa. E então o time tem a sua força sim dentro de casa, o time do Fantasma. Já o Goiás é uma lástima fora de casa, né? Talvez o time pode aproveitar, né? O time do Operário e essa situação do time do Goiás. A última vez que o Goiás venceu fora de casa foi lá no dia 5 de maio, na partida contra o Brusque, né? O Goiás venceu aí por 2x0. Desde então o time não sabe o que é vencer aí fora de casa. Eu estava dando uma olhada aqui no pré-jogo, né? Do time do Operário. Quem deu a entrevista foi o Jaci Maranhão, né? E ele disse estar pronto para essa partida, apesar da viagem. Ele até falou, falou, pô, eu grandão desse jeito aqui. Viajando 10 horas de ônibus, né? Dói um pouquinho aqui, dói um pouquinho ali. Mas estou pronto, né? Fiz o trabalho regenerativo. E estou pronto para o jogo. Já até falei com o professor Guanais. Estou à disposição. Então, coisa boa para a torcida do Operário. Até porque o Jaci Maranhão é uma sustentação ali no meio de campo da equipe. Um jogador bem aguerrido. Então, o site do GE colocou que o Operário deve usar uma escalação alternativa. Conforme a gente já disse aqui para vocês. O técnico Rafael Ganás planeja uma escalação com várias novidades para o duelo entre Operário e Goiás. Atletas que jogaram mais de 45 minutos contra o Grêmio pela Copa do Brasil ou estão com alta minutagem da sequência de jogos fizeram um trabalho regenerativo no primeiro treinamento da semana. Os demais jogadores terão dois treinos com a bola antes da concentração. Na semana que antecedeu o jogo contra o Grêmio, Guanais já havia antecipado que faria muitas mudanças contra o Goiás. Ele explicou que quer entrar em campo com um time que esteja bem fisicamente para competir com um adversário direto. Não sei precisamente quantas mudanças eu farei, Guanais disse. Tivemos uma mobilização muito grande para o jogo contra o Grêmio, com uma viagem muito desgastante. Não podemos perder nível competitivo. Para o ataque, o treinador não terá o Felipe Augusto, que saiu do jogo contra o Grêmio com dores na coxa. Conforme eu falei para vocês aqui, teve um jogador que saiu lesionado, foi o Felipe Augusto. Então não vai ter. Por outro lado, Ronald e Daniel Lima, que foram desfalques na Copa do Brasil, eles ficam novamente à disposição. Se você não sabe, o Daniel Lima pertence ao rival do Goiás, Atlético Goianiense. Entre os que devem ser poupados estão o lateral Sávio e o Pará. E o meio é Pedro Lucas e o atacante Rodrigo Farofa, que é o Rodrigo Rodrigues. E a zaga? A zaga deve ter uma mudança mais drástica, vamos dizer assim. Preservar aí Joseph e William Machado. O Guanais pode ter aí o Alemão e o Igor Ribeiro. Mas tem a opção também de pegar os volantes e recuar. Que é quem? O Jaci Maranhão e o Índio, que também faz a função. Então aqui a possível escalação do time do Operário, que é com o Rafael Santos no gol. O Tales Olex, que foi a contratação nova aí do time do Operário para a lateral direita. Alemão e Joseph ou William Machado ou Igor Ribeiro. Lucas Hipólito e Jaci na volância. Vinícius Diniz também. Marco Antônio fazendo a criação. Maxwell, Ronaldo ou Daniel Lima. E o Ronald na outra ponta. Esse pode ser aí o provável time do Operário jogar aí no sistema 4-3-3. E o Guanais fecha assim ó. Vamos analisar bem. Temos alguns jogadores em bom momento. Gosto sempre de respeitar o momento. Temos o Tales, que é o lateral, chegando o que queremos inserir. E temos jogadores que ainda estarão em recuperação. Mas o padrão da equipe será mantido para que o nosso nível competitivo seja alto. É um jogo muito importante dentro de casa. Quero que a gente esteja no nosso melhor para retomar o caminho da vitória. É o que eu disse para vocês. Nenhum dos dois times estão aí num bom momento na Série B. O Goiás vem aí de cinco partidas muito mal, com uma vitória apenas. Já o time do Operário não sabe o que é vencer aí já há três jogos. E tem agora a oportunidade jogando dentro de casa contra um time que não é bom fora de casa, que é o time do Goiás. Já o time do Goiás, pessoal, tem muitas novidades. Quais são elas? São várias, né? Primeiro assim, o pessoal que estava no departamento médico, praticamente 99% volta a estar à disposição do treinador. Ele que gosta muito de falar o nome plataforma, que é a estrutura de jogo, o sistema de jogo que o time se comporta ali. Ele não vai ter problema, então, para ajustar a sua plataforma. Haja visto que a volta dos jogadores do departamento médico, exceto o Marcão, que por desgaste físico, acabou ficando em Goiânia. Então, só ele que está fora. E ainda tem um plus, um a mais, que é a possível estreia das contratações que o Goiás fez. Quem são elas? O Matheus Gonçalves, se você não lembra quem é, é o ponta, que jogava no time do Vitória em 2023. Ele subiu com o time do Vitória da Série B para a Série A no título. O outro ponta, o Hildo, que passou por Grêmio, Bahia. E também o artilheiro Edu. Ao que parece, o Edu está com um pequeno probleminha ali para resolver a sua situação no BID. Mas o Goiás já está correndo atrás para que faça esse registro no BID da CBF. Era para ter saído até as 19 horas do dia de ontem. Não saiu, mas o Goiás se comprometeu em correr atrás nesse dia de hoje para que o Edu esteja apto. Até porque ele já está treinando com o time e já está prontinho para jogar. Então o Zanardi diz, nós vamos levar todo mundo, não só os três reforços. Mas a gente ganha a volta do Sander, Messias, Regis, que também está voltando. Acho que a gente começa a elaborar um time importante para esse jogo de quarta. Contra uma equipe que é muito brigadora, que tem muita qualidade por dentro. É uma equipe muito difícil de ser vencida. Vamos enfrentar um time que compete demais, mas que joga e deixa jogar. É hora de o Goiás se impor. Nós vamos lá para buscar os três pontos. Você é meu amigo, o Zanardi não está para brincadeira. Pelo menos na fala aí ele mostrou que vai para cima. A gente sempre tem que vencer. Falamos sobre a pressão que vive o atual momento. Mas se a gente quiser brigar lá em cima, a gente tem que buscar os três pontos e fazer um grande jogo. O treinador sempre depende de resultado. A gente sabe o quanto estamos trabalhando e nos dedicando. Mas é importante vencer para estar lá em cima no segundo turno. Precisaremos estar lá no G4, porque vai começar a definir quem vai subir. Temos que voltar a vencer fora de casa. O que eu falei para vocês aqui, o Goiás não é um time bom fora de casa. É um time que está deixando a desejar. É uma das coisas aí que intriga a torcida esmeraldina. Vem pegando no pé justamente isso. Eles falam que dentro de casa o time vira o Real Madrid, vamos dizer assim. E fora de casa o time vem deixando muito a desejar. Então esse é o confronto que vai acontecer fechando a 15ª rodada. Para você que quer dar mais aquela espiadinha aqui na tabela. Se o Goiás vencer esse duelo, o Goiás vai a 24 pontos. Ultrapassando aqui o time do esporte, porque o saldo de gol do Goiás é melhor. E ele iguala a quantidade de vitórias. E o Operário se vencer, ele vai a 25 pontos, tirando também o esporte do G4. Quem está secando mesmo aí os times é o time do esporte. O interessante aí para o time do esporte é que essa partida desce um empatezão aí. Que aí fica top aí para o time do esporte. Que aí ele não sai do G4 nessa rodada 15. Beleza, pessoal? Então é isso. Não deixem aí de curtir o nosso material. Se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e até a próxima.